Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, Jesus nos chama a uma reflexão sobre a prudência. A prudência é uma virtude intelectiva, e ela se relaciona também ao dom de inteligência, o dom do Espírito Santo, que nos dá a capacidade de refletir mais profundamente sobre a realidade, sobre as circunstâncias da nossa vida. Jesus, quando diz Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus, Ele está nos chamando a refletir sobre este próprio reino dos céus, e refletir também sobre a condição de alcançá-lo. Porque a condição de alcançá-lo verdadeiramente é colocando em prática a vontade do Pai. A vontade do Pai nada mais é do que a lei natural que já foi impressa na nossa vida desde a criação, essa lei natural que o pecado desordenou. E por isso que o ser humano, depois do pecado, depois dessa transmissão de uma desordem na natureza, ele começou a perder a capacidade de agir em plenitude, de manifestar a plenitude do seu próprio ser. Por isso que é essencial e importante essa virtude que é a prudência. Porque a prudência nos dá a capacidade de refletir cada vez mais sobre aquilo que são os meios de alcançar o fim que nós esperamos. A prudência nos dá a capacidade de agir com liberdade e responsabilidade. Essa liberdade com responsabilidade que é essencial para a formação humana. Para que possamos verdadeiramente refletir sobre tudo aquilo que nos é apresentado. Inclusive sobre o fim último da nossa vida. Quando Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque dizer que Deus ou que Jesus é o Senhor, significa que nós somos servos. E para ser servo é necessário estar apto e pronto a colocar em prática, em qualquer momento, a vontade daquele que nós dizemos que é Senhor. E colocar em prática a vontade daquele que nós dizemos que é Senhor, significa fazer a vontade de Deus. Porque em Cristo se manifesta a vontade do Pai. E se em Cristo se manifesta a vontade do Pai, Ele é o único meio de nós alcançarmos esse fim último que é o reino dos céus. Depois Jesus vai falar também que aquele que põe em prática a vontade é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veja aqui que nós temos um ensinamento que é complementar. Porque a primeira parte, Jesus nos chama a essa virtude humana da prudência. Na segunda parte, Ele quer nos chamar a atenção sobre aquilo que deve ser o fundamento desta prudência. para que o dom de inteligência possa também se manifestar e permitir e auxiliar com que nós possamos exercer a nossa liberdade com uma verdadeira responsabilidade. E por isso que Ele vai dizer que é como um homem que construiu a casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha significa construir a nossa vida sobre a verdadeira fé. Porque a fé é a rocha firme que nós construímos o edifício espiritual. Por isso que a rocha aqui representa a fé de Pedro. Por isso que Jesus Cristo troca o nome de Simão para Pedro. Que significa pedra. Porque a fé de Pedro é a rocha fundamental da nossa vida. É a rocha fundamental daquilo que é o edifício espiritual que deve ser construído em nós. Porque o edifício espiritual deve estar construído sobre um edifício humano, sobre um fundamento humano, mas é claro também esse fundamento humano que reconhece esse dom espiritual que é a fé. Porque a fé de Pedro é uma profissão de fé nas duas naturezas de Cristo, humana e divina. Porque quanto mais nós tivermos convicção nessas duas naturezas, mais nós seremos capazes de corresponder o chamado de Deus para a nossa vida. Mais nós encontraremos em Cristo o verdadeiro sentido da nossa vida. E assim nós vamos construindo esse edifício espiritual. Mas Jesus também fala de um homem que ali ele constrói a casa sobre a areia. Construir a casa sobre a areia é ser imprudente. Porque é não pensar no futuro. Porque nós não devemos unicamente se preocupar com a construção de uma casa. Mas precisamos também nos preocupar com a subsistência desta casa. Por isso que a fé é o fundamento. A virtude da prudência é aquela que vai nos auxiliando cada vez mais construir esse edifício espiritual. Porque ela é um instrumento humano da correspondência à vontade do Pai do Céu. Por essa capacidade de reflexão e de encontrar na vontade de Deus o verdadeiro sentido e o verdadeiro caminho para alcançar o reino. E encontrar principalmente em Cristo, que é o nosso Senhor, essa mesma vontade do Pai. Para que nós não sejamos imprudentes, insensatos, sem juízo para construir uma casa sobre areia. Uma casa que não tem fundamento verdadeiro. Por isso que Jesus diz, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu e sua ruína foi completa. A chuva, a enchente e os ventos representam os inimigos da salvação. A chuva ou as tempestades representam as fraquezas da nossa própria carne. As enchentes, que é uma água que vem de outros lugares, representam as seduções do mundo. E os ventos representam as tentações do demônio. Por isso que nós precisamos ser prudentes, capazes de refletir, mas refletir sempre fundamentados naquilo que é a fé. Porque é a fé que nos torna firmes na nossa caminhada. Para que a prudência, ela possa realmente nos auxiliar, sendo enriquecida com o dom do Espírito Santo de inteligência. Para que assim nós possamos realmente refletir e permanecer naquilo que é a vontade do Pai, que se manifesta no nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.